Contatos para shows 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 Contatos para tennis Cont Rise Contatos para show Contatos para bok Contatos from Contatos para shows Contatos para头 Contatos para shows Silvão Salles O cantor apaixonado E fechando arroz Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Depois e depois O meu coração é seu É seu Todinho seu É seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na nuca Essa bebê provoca A luna dela cursa Vendelizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na nuca Essa bebê provoca A luna dela cursa Vendelizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Vendelizando Vendelizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném E vem jogando de ladinho o neném Hoje eu pensei em você Nem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Silvano Salles O cantor apaixonado Tô me sentindo carente Tô nunca mais Tô ligou Bateu saudade da gente Do quarto botando terror Saudade da picada malvada Tô sentada malvada Tô gostazinha demais Saudade da sua mãe saliente Falando inocente Volta vai, volta vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tu achinha que é bom demais Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tu achinha que é bom demais Tô me sentindo carente Tô nunca mais Tô ligou Bateu saudade da gente Do quarto botando terror Saudade da picada malvada Tô sentada malvada Tô gostazinha demais Saudade da sua mãe saliente Falando inocente Volta vai, volta vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tu achinha que é bom demais Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com essa realidade perigosa Tu achinha que é bom demais Zuvano Salles O cantor apaixonado Do alto da disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz Em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Um pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor Eu faço Quero ver Do alto da disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz Em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Um pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor gostoso Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Um pé na parede Só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor Eu faço Quero ver ter sentimento Silvano Salles O cantor apaixonado Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor De fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando um amor Rejando o que já passou Remédio pra despreza É cama Pra os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores Mal resolvido É cura Dos apaixonados Que estão com orgulho Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Divididos Pra todo casal Pra todo casal Que se ama E amores Mal resolvido É cura É cura Dos apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Remédio pra despreza É cama Pra os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores Mal resolvido É cura Dos apaixonados Que estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Silvano Sarles Silvano Sarles O cantor apaixonado Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Já vendo uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei Já tentei Mas tá difícil Reerguer E tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo É porque você falou Não volto Já tentei Já tentei Mas tá difícil Reerguer E tomba atrás de tombo Sem você Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente Tem sangue de gelo Que congela meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Silvão Salles O cantor apaixonado Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente de ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri E eu perco ela e ela Se ela descobri E eu perco ela e ela Se ela descobri E eu perco ela e ela Se ela descobri E eu perco ela e ela E eu perco ela e ela Na 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 E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente de ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri E eu perco ela e ela Se ela descobri E eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri E eu perco ela e ela Se ela descobri E eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri E eu perco ela e ela Se ela descobri E eu perco ela e ela Na 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 n Cheguei em casa, minha cerveja tava toda tomada No varão minha toalha tava toda molhada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada Um vizinho curioso me falou Toda vez que eu saio, outro cara vem visitar A minha casa é o rock Dentão, destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentro Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentro Alô, rock dentro Cheguei em casa, minha cerveja tava toda tomada No varão minha toalha tava toda molhada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada Um vizinho curioso me falou Toda vez que eu saio, outro cara vem visitar A minha casa é o rock dentro A minha casa é o rock dentro Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentro Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentro Aô, rock dentro É o rock dentro Aô, rock dentro É o 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 rock dentro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto